Satisfação aí quebrada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é TH Nós estamos indo para mais um vídeo aqui Que hoje, mano, a gente vai ver os MCs que botaram medo no oponente na batalha Aqueles que gostam de fazer aquela cara de mal Ou então que mandou aquela rima assim que realmente deixou o cara Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Isso aí acontece bastante nas batalhas Eu quero pedir o seu like aqui pra você não esquecer depois Já desce aqui que depois, mano, esquece Like é uma coisa que esquece Inscrever no canal, sei que vocês já são inscritos, né? Se não é, já escreve aí, beleza? Não, toma, que agora eu tenho conquista Cê esqueceu que o pub é do Pink Bladder Eu te mato na batalha, sendo frio e calculista Cê manda de filho que a rima é parceladora Cê quer sempre calculista aqui nessa pista Então pra guerra não leva um fuzil e leva uma calculadora Você vai ter me preocupado, alienado, eu te faço rima Sem maldade agora cê é desconhecido Você fala que o pub é do que vai ser culpado Não é culpado, é porque meu caminho foi cumprido Foi cumprido, mas acho que você nunca foi uma OMC Se você não sabe tem que ir pra guerra preparado Porque o que vence de verdade está terrível, meu filho Cê sabe que... Ele falou que eu tenho que levar calculadora Cê não entendeu que agora não mando eu desencano Só que quando o tiro que eu dou é calculado Pode chamar o Apollo de Snyder americano 4, 4, 5, 1, ou, 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 ou Se você não adivinha o cantobado Você perde agora, filha, e você fica pra trás Se falou que eu não sou um bom MC É que me acertou na norte, ruidade demais Mas tô improvisando, e o rosto aparece, duas mãos rezando Se liga não lá, tô me cansando, tá ligado, ele me tocou na rima tomando Quem me gastou olhos infeliz, fez duas mãos rezando, ficou com dois nariz Ae meu mano, tô te gastando, sou verdadeiro, nem precisar de dar a tela de você tiver chegado cedo Ok, eu lhe quero, ei, ei, ei Mano, eu rimo o tempo inteiro, até porque eu rimo sem breve Tirei uma foto de uma cratera pro Johnny Erigama Selfie Sabe se é fraco, meu mano, não desmerece Deixa eu te falar, tá jogando no nariz, minha cara esquivou, que não quis voltar Não quis voltar, tá ligado, eu vou voltar pra cá Tu tava na obra, tu não é pistaleiro, porque tua cara parece uma colher de pedreiro Tá ligado, meu mano, eu sou Jenny MC, vou chegar somando Eu vou tomar até na breja, já que eu sou o pedreiro, então a lupa Receba! Rua, ru, 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 ru Rua, ok, ok Ah, 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 ah Se tu fosse o lua de pedreiro até no seguro, tu falaria Receba! O mais feio do mundo, olha a tua mão t'vea Eu te falei que o karma te sobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem ferna a culpa, eu sei Tem selada e cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe esse story Esse cara é muito louco mano Eu falo a verdade, que você se conroe Foi isso que você fez agora, tá ligado Parceiro que o braço te acaba Fez uma embaragem que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a lesa do nome Nada é pra você É porque ele é o pior Copiei com as palavras do bom Porque eu conveni que se to do assim melhor Segura, seu louco Esse cara é pregando com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engadilha Você é que nem a duração Mas o meu brinquedo não pega na fila Então você se coloca lá pra pera com você Você tem outro cara que tem mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a teta da vida é ser rica e dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu vou toda uma cordinha e fechado com os marreteiros Fechado com os marreteiros E eu fechado com o que não pagão Faz um rap verdadeiro Porque você de hoje é mofita Desculpe essa Eu já vi uma bala 2015 e muito da treta Mas olha só o meu brinquedo que eu consigo fazer no meu Insta de Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi Do Vagão, mas não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala boca que eu tô persistindo Cala boca que eu tô persistindo Você não me viu porque cê tá vindo em casa me assistindo Presta atenção no moleque, não tô por hip hop Cantei há oito anos de hip hop Oito anos de hip hop No hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima E seu traga que pros moleque Tava quietinho assistindo Você fazendo freestyle Só que não era desse do Vagão No Vagão não tem airfighter Vamos fazer live Que legal, não vai se entender A graça da delta que tem live Cante campeão da aldeia Cante campeão da aldeia Cante campeão da aldeia Da hora já assemelha E mais um Vagão campeão da linha vermelha Cante campeão da aldeia 3, 2, 1 3, 2, 1 Hora de puxar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado que cê aperta a mão de guardinha Jaya, calma no que me irrita Do vagão que eu me perfeito É o salvador que tu imita Por que não me disse se me disse? Quem disse que eu uso calcinha, eu sou uma mulher livre, ahê! Tá ligado, mano, você fodeu! Mano, você fala até de calcinha, a calcinha é a sua sem que você perdeu! Aê, sinceramente, você é uma mulher livre, livre pra cacete! Não usar calcinha sua, viu? Foda é não usar sabonete! Foda é não usar calcinha, mas eu sou cheiro do dar e nem a água da paz! A língua e aqui na esquila, você até foi usar sabonete, mas cê perdeu no meio do axil! Foda é não usar calcinha, você ganha muito sabonete, pra tudo ama e comprar o sal até sabão e pó! Sabão e pó realmente, só que essa mina aqui se emociona, tá na facila eu tirei e achei! Heetzona nunca te abandona, é porriso na... Aqui eu vou além, o sabonete tava perdido, toma pra você, pra você cheirar bem! Heetzona, heezon, heezona, heezona, heezona! Ele veio não pela aparência, sinceramente pela atitude, Ele falou não define a essência, pra mim a sua ideia é babaca Se eu faço um disco eu capricho na letra, capricho no beat, capricho na capa Capricho na capa, tá ligado por isso, mantém a cultura Se é capricho na capa, mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio, tá ligado por isso, vai adiante Claro que eu sou feio, não é bonito, um pitbull com raiva contente cheio de sangue Varazima, aí, ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio, isso é engraçado que eu fiz varazima Ele se apegou no xingamento de feio, acho que cê tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro, a questão de feio já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define, mas sinceramente é porque você deixa feio todo o clima Na moral, esse cara já que é bom, ele se incomoda Realmente cê quer falar que eu sou feio, você é famoso, continua espancando a moda Ei, bagulho é doido, ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro, não é coiote, pra bochecha é estilo putog Só rima decorada, ele decora essa rima em casa Tá ligado que nós faz a rima, nós chega no verso e a rima em praça Ele falou de espancar a moda, sinceramente você deu uma goela Espancar a moda, vergonha pra mídia, mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Bota a mão na consciência, o bagulho é muito louco Então agora vai ver, você vai vendo que é só um detalhe Essa é a diferença, o tri do flow e o tri da punchline O trio da punchline não faz nada Copia a rima dos outros, que ainda não tem nevada Mas ae, hoje cê vai ser bom de coração Sendo o duo e o Jai e o JP, cheio de opção Ele já fala que fala, está voltando tudo aqui nessa levada Falou o trio que tem muito flow, só que de rima eles não tem nada Ae, isso que é foda, Thiago já chega rimando Você já tá ligado que agora no beat meu mano eu já vou te lembrando Mano, percebeu que eu tô na onda Mostro pra você, vou mostrar, vai pra dona Mas não tem a punch, mano eu tô na onda E lá no final termina cheio de matou Você tá ligado meu mano, essa é a levada do show Esse é o famoso trio, muito elevado e pouco flow Posso errar rima meu mano, só que cê sabe que você só fala bosta Lembrando aquela batalha de dupla que eu tive que te carregar nas costas Bitch, conta o dinheiro pro tiqueto Vocês vão perder pro único trio que é preto Mas eu vou te explicar no hematoma Você tem punch, desde o Anderson Silva, eu tenho o Hulk Barate em graça meu mano, sabe que eu sou franco Não adianta ser preto e se miste como branco E se foda, parado, o pai tá em casa, vem que eu jogo pra pra lá Uma parada, por isso cê não tá na firma Em três versos diferentes mandaram a mesma rima O não tem flow, não tem levada E esse trio aqui que é famoso por nunca ganhar nada Você falou que você carregou, já era verdade dupla Cê tá ligado meu mano, que agora é horrível e não vai ter culpa Mas de ser carregado eles já tão acostumado Quando eu faço improvisado Dudu, cê lembra quem te carregou no trio na batalha do ano passado? Abrada, vamos que vamos, eu já vou acessar aqui ali Cadê a lista dos salves, mano? Oxi, peraí que eu vou buscar Aqui ó, agora vai Cê é louco? Quase que eu não achei o negócio aqui, quase que some Por isso que o primeiro salve já vai logo pro Rian Gomes Ainda bem que eu achei, senão o vídeo sem o salve não fica a mesma coisa Vamos mandar logo o salve aqui logo então pro Rilan Souza O terceiro salve vai pra um amigo chamado Mikael E que por incrível que pareça o sobrenome é Maciel Obrigado aí quebrada Tamo junto na parada TH diretamente do Rimas elaborado Satisfação até...